Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro bem bonito, viu pessoal? Este aqui é o Jardim Secreto da autora britânica Frances Hodgson Burnett. Este é um livro de 1911, hoje em dia considerado um dos grandes livros da literatura infantil, mas demorou para ser considerado assim, viu? A autora deste livro foi muito prolífica, publicou inúmeros romances adultos e infantis, foi dramaturga também e foi uma das poucas escritoras do século XIX barra XX bem sucedidas em vida. Inclusive a maior parte de sua obra literária fica ali no século XIX mesmo, na era vitoriana. Ela sempre foi muito reconhecida, muito bem reconhecida pelos seus escritos. Ela falece ali no começo da década de 20 e o curioso é que este livro aqui, em seu tempo, não fez lá muito sucesso não. E nem aparecia nas listas de seus melhores livros, né? Seus leitores contemporâneos simplesmente deixaram passar este livro aqui, mas tá. O Jardim Secreto só ganhou notoriedade postumamente, né? Então pouco tempo depois da morte da autora, começam a surgir aí diversas adaptações dessa história para teatro, para o cinema também. Inclusive existe uma adaptação bem recente aqui deste livro. Bem, curiosamente este aqui é considerado hoje em dia sua principal obra. Vamos ao enredo do Jardim Secreto. Este livro começa na Índia. Então, durante o período vitoriano, até a primeira metade do século XX, a Índia foi uma colônia britânica. Então nós começamos o livro aqui acompanhando a pequena Mary, uma menina de nove anos nascida na Índia. Seus pais britânicos vivem na Índia por conta dos imperativos do trabalho do pai, digamos. O pai da menina era um oficial militar, né? Ele era um alto funcionário ali do governo britânico na Índia. Sempre muito ocupado, pai ausente mesmo e a mãe. Bem, a mãe. A mãe era uma grande dondoca, tá? Deslumbrante, maravilhosa, muito dada a festas, teatros, jantares, coisas do tipo. Ela não tinha tempo para ficar com a filha. E no começo do livro, a autora faz questão de descrever esta garotinha como malcriada, ranzinza, feia, magrela, daí por diante. E a autora também atribui, na verdade o narrador, né? Também atribui a ausência da mãe a essa aparência da criança. Então sim, o livro já começa te irritando. Primeiro com esses pais aí que, sei lá. E depois com essa menina. Maltratando mesmo os criados da casa. Que eram todos indianos, claro. De modo que ninguém gostava dessa menina. E aí na sequência, logo depois, né? Da descrição desta agradável família. Nós temos um surto de cólera ali naquela região. Então, surtos de cólera não eram incomuns da Índia. E este surto de cólera aqui, especificamente, vai afetar aquele casarão. Todos morrem. Até os pais da menina. Menos ela. Então, a Mary será encontrada, abandonada e faminta, ó. Dias depois ali da debandada dos funcionários da casa que sobreviveram, né? E da morte dos doentes que ficaram. Por militares também, colegas do pai. Que vão lá ver o que está acontecendo bem. Imagine o que é que eles não encontraram por ali, não é mesmo? Bem, eles encontram a menina fechada no quarto dela. Imaginem aí a situação desta criança. Então tá. Primeiro ela vai ser levada para a casa de um paroco da região. Vai infernizar todo mundo daquela casa com uma menina chata e amarga que ela era. Até que, finalmente, os amigos do pai descobrem o único parente vivo da menina. Um tio rico que mora na Inglaterra. E é pra lá que ela vai. Chegando lá, o tio não está. Mas pra esta menina que quase nunca viu os pais, ó, isso aí não é novidade. E a primeira coisa que ela anota é a diferença da forma como ela era tratada pelos criados ingleses com relação aos criados que ela tinha lá na Índia. Então, no capítulo 4, é dito o seguinte, ó. Mary ouviu a tudo aquilo com uma expressão séria e confusa. Os serviçais nativos com quem ela estava acostumada na Índia não eram nem um pouco parecido com esta. Então, nesse casarão do tio, tem uma moça chamada Marta, que será a empregada que vai ficar mais próxima dessa menina. Continuando, ó. Eram mais prestativos e serviços e não ousavam conversar com seus patrões como se estivessem à mesma altura. Eles faziam reverências e chamavam os patrões de protetores dos pobres e coisas assim. Não se pede a um serviçal da Índia para que faça alguma coisa. Ordena-se. Não era costume dizer por favor e obrigado. E Mary sempre batia na cara de sua aia quando estava brava. Tentou imaginar o que essa jovem, né, a Marta, faria se alguém lhe desse um tapa no rosto. Ela era uma criatura apresentável, gorducha e rosada e parecia bem-humorada, mas também tinha um jeito vigoroso que fez com que a senhorita Mary se perguntasse se ela não seria capaz até de revidar, mesmo se quem batesse fosse uma simples garotinha. Eu avisei que essa menina era irritante, não é mesmo? Pois então. Bem, a descrição desse tio que ela vai demorar a conhecer aqui também não é das melhores. Ela ouve dizer que ele é curcunda, taciturno, sombrio. Uma figura dessas em um livro infantil, hein? Vai imaginando. Pois bem. Essa menina vai ser incentivada, principalmente por essa empregada mais jovem, que passa mais tempo com ela, então, a brincar lá fora, a fazer amizade com as crianças da vizinhança, explorar o jardim da mansão, sei lá, fazer coisas normais que crianças normais fazem. Pra você ter uma ideia, é a própria mãe dessa Marta que vai dar de presente pra menina uma corda de pular. Entenda, esta não era uma menina que brincava lá fora, fazia amizade com as crianças da vizinhança e pulava corda e coisas normais. Ela não era esse tipo de criança. Ela vivia confinada dentro daquele casarão da Índia, ela achava que a vida era aquilo ali. Então, a ideia da mãe da Marta foi boa, né? Provavelmente a filha contou, uma criança que, sei lá, não faz amizade com ninguém, é mil... Uma corda é um brinquedo que você pode usar sozinho, né? Você não precisa de amigos, enfim. É uma atividade que você pode fazer ao ar livre. Já é um começo. Você vai acompanhando aqui neste livro a grande dificuldade que essa menina tem pra fazer qualquer coisa. Então, assim, comer é difícil. Ela é aquele tipo de criança que simplesmente não come, né? Dá só uma mordidinha ali, seja lá o que for, e acabou. Então, esse é um dos motivos dela ter uma aparência meio adoecida. Conversar com os outros é difícil, primeiro porque ela tinha esse costume de falar com os empregados dessa forma ríspida, fazer amizade com outras crianças da mesma idade, nem pensar. Mas ela vai tentando, né? Ela vai percebendo que ela está numa mente diferente, as pessoas são diferentes, ela talvez precise, né, se adaptar. Então, nesse primeiro momento, a gente acompanha essa dificuldade dessa criança funcionar nesse novo meio. Mas, então, um belo dia ela ouve falar a respeito de um jardim trancado. Este jardim está abandonado há mais de 10 anos, então, é um jardim cercado, né? Como eu disse pra vocês, é trancado. Ninguém sabe onde foi parar a chave desse jardim. Nós só sabemos que este era o jardim da jovem esposa do tio, que morreu há 10 anos, então. A morte dessa moça fez também com que tudo morresse um pouco ali naquela propriedade. Provavelmente o tio mesmo jogou fora aquela chave quando a esposa morreu. Então, primeiro ela quer descobrir onde fica o jardim. A partir daí, ela se torna uma criança curiosa e com uma missão. Você tem aqui neste livro também um ambiente gótico se formando. Então, por exemplo, você tem um jardim abandonado, uma jovem tia morta há 10 anos. Será que o fantasma dessa tia está rondando aquela propriedade? Um casarão sombrio. Tem toda uma ala desse casarão que ela é totalmente proibida de pisar. Então, por que será que ela não pode andar ali por essa área do casarão? Então, temos aí um mistério. E, para piorar, ela ouve um choro no meio da noite. Vinda exatamente daquela direção, ó, da ala proibida da casa. Então, aí nós temos mais um mistério para ela solucionar, né? Primeiro a chave daquele jardim abandonado e agora esse choro que ela ouve no meio da noite daquela ala que ela não pode, né, frequentar. Então, se você nunca leu o jardim secreto, não quer saber mais nada a respeito do livro antes de lê-lo, você pode parar este vídeo por aqui. Eu realmente não acho que eu vá dar algum spoiler daqui pra frente, mas nunca se sabe, né? Mesmo porque aquele filme dos anos 90 sobre este livro passava toda hora na sessão da tarde. Mas, tudo bem, você é quem sabe. Eu só estou avisando que daqui pra frente eu vou fazer meus comentários aqui sobre este livro de forma mais livre, tá? Pois, muito bem. De volta à personagem principal aqui deste livro. O que não dá momento do livro passa a ser uma personagem secundária, tá? E este é aquele tipo de livro em que você pode dizer assim, não, mas o jardim é o personagem principal do livro. Tá tudo bem, mas vamos dar uma olhadinha na Mary novamente. No início do livro, a gente nota que ela sempre foi uma criança sozinha, né? Porém, cuidada e bajulada na marra por aqueles empregados indianos. Eram pessoas contratadas para isso. Uma vez na casa desse tio, né, tão ausente quanto seus pais, ela se vê em um ambiente de pessoas que cuidam dela quase como se fosse um favor, sabe? A questão é que são pessoas que não farão o menor esforço para agradá-la. Então, desde sua chegada, fica claro que ela é o estrangeiro que precisa se adaptar àquela nova situação. Então, ela vai precisar aprender a se trocar sozinha, a escovar os dentes sozinha, a amarrar os próprios sapatos. Vai precisar brincar sozinha e pior, vai precisar fazer amigos. E vai descobrir na marra o quão desagradável e mal criada ela mesma era. E assim, ela percebe por que ninguém gostava dela. É quando ela se vê dessa forma que ela começa a mudar. E quando ela descobre um primo doente e solitário, ali dentro do casarão mesmo, com uma história de vida tão triste quanto a dela, ela resolve cuidar deste primo. Então, se a mudança aconteceu com ela, pode muito bem acontecer com aquele menino também. E uma vez que as crianças preenchem aquela casa com suas brincadeiras, com sua alegria, a casa toda também se modifica. Inclusive o tio, corcunda, amargurado e recluso, também vai se modificando. O jardim secreto já foi reencontrado, recuperado pelas próprias crianças e depois com a ajuda dos adultos. Então, é a Mary quem primeiro vai se ocupar de encontrar as chaves do jardim. Então, é a própria Mary quem vai se ocupar para aí de encontrar as chaves desse jardim abandonado. E, na verdade, é uma grande coincidência que vai acontecer, né? Uma ave do jardim vai ajudá-la a encontrar aquela chave. Então, você tem uma simbologia bonita aí. Então, você tem uma ave do próprio jardim ajudando a garota a encontrar a chave. É como se você tivesse a própria natureza querendo que aquele jardim seja recuperado. E uma vez lá dentro, é a própria Mary quem começa a cuidar daquele jardim. Ela nem sabe direito o que ela está fazendo, mas ela vai, num primeiro momento observando o trabalho do velho jardineiro, é ela mesma quem vai entrar ali, sem que ninguém saiba, veja bem, e vai arrancar as ervas daninhas, vai varrer as folhas secas. E quem vai ajudá-la depois a cultivar aquele jardim é um garoto chamado Deacon, o irmãozinho da Marta, aquela empregada jovem, mais próxima da menina e tal. Esse Deacon é um menino querido por todos. É um garotinho que está sempre muito bem-humorado, ele é um jardineiro mirim, talvez, né? Entende tudo de plantas e de animais, né? Ele é descrito aqui em alguns momentos como o encantador de animais. De certa forma, esse menino é uma figura integrada à natureza. Então, assim, ele é um menino super simples, porém conhecedor de muitas coisas. E sempre muito divertido e bem-humorado. O próprio primo doente também vai fazer amizade com esse menino. E a história se desenvolve a partir daí. Principalmente a partir do momento em que essas crianças formam essa amizade. Pra mim, esse aqui é um livro sobre cura. Então você tem aqui retratos de grande mudança de um estado doentio, né? Seja da alma ou do corpo físico mesmo. E essa mudança acontece aqui no livro quando se dá a abertura pra descobrir, né? O que mais tem pra fazer, né? Pra aprender ou pra descobrir mesmo, enfim. E essas mudanças que partem dessa menininha Mary vão acontecendo aqui no livro mais ou menos como um efeito dominó mesmo. Então, a casca dura de crianças mal orientadas por seus próprios pais vai se quebrando. A casca que envolve aquele jardim abandonado também se quebra. A casca de um adulto amargurado também. A dos empregados, a da casa como um todo. A casca dura do leitor também se perde aqui ao longo do livro. Então é isso. É um livro bem bonito e bem doce. Chega um momento aqui neste livro em que tudo começa a dar tão certo que você começa a esperar uma tragédia. Mas este não é o propósito do Jardim Secreto. Ele já começa com duas tragédias. Então você tem a morte da família da Mary por conta do cólera e a morte não superada da dona do Jardim Secreto aqui há 10 anos já, né? Então, a história é sobre cura e sobre a amizade dessas crianças. E como elas se ajudam. De novo, pessoal, é um livro doce. Doce até demais em alguns momentos, viu? Tem um momento aqui em que esse livro me lembrou fortemente, sei lá, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que já tem vídeo aqui no canal também. Principalmente mais pro final ali, ó, quando as crianças começam a se reunir com os adultos pra falar sobre magia. A autora, ou o narrador do livro, como preferir, atribui essa cura final à magia. Então, aquele primo adoentado se torna uma criança chata que fala como adulto, sabe? E que quer ensinar magia a todos. Porque agora ele sabe tudo sobre magia. Então, foi aí que a autora do livro me perdeu um pouco. Então, é dito na biografia da autora que ela era adepta à ciência cristã. Esse era um movimento religioso da época. Eu não sei se dá pra chamar de doutrina. Bem, um dos pilares da ciência cristã é o contato com a natureza como cura. Então, ela teria colocado essa ideia aqui no livro. Até aí tudo bem, não vejo problema nisso. Eu só acho que o livro vai por um caminho mais enfadonho quando esse menino começa a tratar da magia aqui no livro. Quando ele começa a dar essas palestrinhas mesmo. Achei essa parte chata e desnecessária, mas essa sou eu, viu? Eu acho chato criança que fala como adulto. Na literatura, no cinema, eu acho forçado. Mas pode ser que você passe aí por essas partes do livro e nem repare nisso. Há fora esse detalhe, o livro é uma graça. A mensagem é bacana. Toda a jornada da Mary mesmo, né? Rumo a essa mudança, que é uma mudança genuína. É bacana de acompanhar. Você tem também uma questão a respeito das estações do ano bem trabalhada aqui neste livro. Então, tudo que acontece aqui neste livro é bem marcadinho pelas estações do ano. Quando a menina chega à Inglaterra, por exemplo, é inverno. Quando ela consegue entrar no Jardim Secreto pela primeira vez, é primavera. As coisas começam a dar muito certo aqui no verão. E no outono, a história acaba. Ao final do livro, a gente só pode imaginar que o próximo ciclo será melhor ainda para aquelas pessoas. É um livro bem bonito, sim, viu, pessoal? Eu não morri de amores pelo Jardim Secreto, mas eu entendo ele ser aí o favorito de muita gente. Esta edição aqui, ó, que eu tenho em mãos, é de uma editora chamada Mojo. Vocês já ouviram falar? Eles têm essa coleçãozinha linda aqui de livros infantis. Eu vou deixar o link na descrição para onde eu comprei aqui esta edição. Você só tem o texto do livro mesmo, tá? Não há nenhum texto de apoio aqui. E o livro começa com essas ilustrações lindas aqui, ó, do Jardim. Aqui nós temos os tios, né, antes da tragédia acontecer dentro do Jardim Secreto. A garotinha chegando em meio a uma tempestade, a Inglaterra, olha lá. O climão gótico vai desde o início, ó. Aqui os quadros que ficam espalhados pela casa. A garotinha encontrando o jardim. As ilustrações são muito bonitas mesmo, ó. O encantador de animais aqui também. Mas tá, este livro também é facilmente encontrado aí em livrarias em diversas edições diferentes. Vou deixar os links das edições bacanas na descrição do vídeo para vocês também. E é isso. Caso você, como eu, também nunca tenha lido Jardim Secreto, fica aqui a recomendação. Espero que vocês não se irritem tanto quanto eu com esses sermões aqui sobre magia no final do livro. Então, nos últimos capítulos desse livro, o personagem principal se torna esse garoto aí, né? O primo. A Mary mesmo vai pouco aparecer aqui nos últimos capítulos. Mas tudo bem, né? Você tem aqui realmente aquela questão do efeito dominó. E a última grande mudança realmente só acontece ali nas últimas páginas. Mas é isso então, pessoal. Reforço aqui a recomendação do Jardim Secreto. E antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. E na descrição do vídeo, você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais. Tchau. 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 Tchau.